O diploma ainda está a ser ultimado e tem como grande objetivo regularizar a carreira dos bombeiros profissionais. Pretendem desde logo ficar sob a alçada de apenas um ministério e não de três como acontece atualmente, mas têm outras pretensões. Nós queremos que os bombeiros portugueses, neste caso concreto, da administração local, sapadores e municipais, tenham uma carreira igual a outras forças de segurança, ou seja, em termos de organização, em termos de estrutura e em termos de estatuto. Os bombeiros municipais têm uma escolaridade para serem admitidos na carreira, a progressão é diferente, os bombeiros e sapadores têm outro tipo de ingresso, a avaliação que é feita para os bombeiros municipais não é igual à dos sapadores e dos bombeiros, sendo nós ambos funcionários das câmaras municipais, a progressão, a falta de efetivos e tudo isto tem que ser uniforme para que, de facto, haja uma resposta eficaz em todo o país. Os bombeiros profissionais esperam que o documento comece a produzir efeitos a partir do final do ano e assim, à luz de um novo regime jurídico, tornar a resposta no terreno mais eficaz, ao contrário do que considera que aconteceu este ano. Este ano foi um ano anormal e não foi só por causa da deslocação do vento, não foi só por causa do calor, foi sim por causa da não prevenção, isso é verdade, a prevenção que não se faz há uma série de anos e houve também no terreno alguma situação deficiente. Dou-lhes apenas um exemplo, como eu costumo dizer, os bombeiros portugueses não usam uma motosserra para derrubar uma árvore nos incêndios florestais. Sobre os incêndios deste verão, a Associação vai elaborar um relatório exaustivo. No documento destacará também o facto de nenhum bombeiro sapador do país ter sido chamado para combater as chamas.